Eliana sofre acidente, Bubba e Augusto salva a vida dela Bubba vai receber a notícia que Eliana sofreu acidente quando ele está na lua de mel E Bubba diz Logo agora que a gente veio, olha que notícia horrível que aconteceu com a Eliana Parece que o Egídio provocou um acidente nela Augusto, Augusto diz Nossa, que horror Eu não tinha visto esta notícia Ela está precisando de sangue É o seu tipo de sangue, Bubba? Bubba diz É, e parece que não recebeu uma doa-doa ainda Porque os pais dela estão complicados de achar Diz aqui na notícia Eu Eu posso fazer uma coisa, Augusto? Augusto diz Bubba O que você quer fazer? Bubba diz Eu quero voltar para a Iels Eu quero voltar para a cidade Eu quero voltar para a casa do seu pai Eu estou nervoso um pouco, desculpa Eu sei que a gente está em lua de mel Mas tem uma pessoa precisando da nossa vida Da nossa ajuda Eu quero voltar para... Eu quero doar sangue para a Eliana Assim ela faz Eliana acorda e descobre que não perdeu o bebê Ela fica muito feliz com Bubba Por ter doado sangue E Bubba visita ela no quarto E diz Que bom que você está bem, Eliana Eu... Eu queria te pedir desculpas Se algum... De alguma forma eu... Eu fui uma pessoa ruim com você Eliana diz Bubba Eu que tenho que te pedir desculpas Por ter te julgado várias vezes E por ter te desmascarado Eu errei muito Bubba diz Eliana Eu não fiquei com o Venâncio Eu não fiquei com o Venâncio Quando eu descobri que ele era casado Eu errei em ter ficado com ele Enfim Eu queria Ter uma pessoa que me amasse de verdade Mas o Venâncio nunca me amou Ele nunca me aceitou como eu era Ele nunca aceitou que Que eu sou uma mulher trans Ele nunca queria contar para o pai dele E eu... Eu sofria muito Eu já sofria com a minha mãe Com o meu pai E ainda tinha o Venâncio Eu não sei porque eu estava com ele Agora eu percebo o quanto ele foi Manipulador Ele manipulou a minha cabeça Ele ficou comigo porque dizia que me amava Mas na verdade ele era Ele era a pior pessoa E ele também foi para você Espero que você seja feliz, Eliana Agora que você Está com o Damião, né? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL